Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Quando eu faço freestyle, eu não quero vir soltar um sapa Eu acho que eu tô procurando o meu ouro, procurando tesouro, qual é o X do mapa? Então, afinal é um X e vai ter uma questão, mas não vai ser dissertativa Afinal, venha com a sua dissertação, só que o que eu tô fazendo é te dando alternativa Ei, é que você tá escolhendo o meu amigo? Acho que no final acabou sua opção, porque tudo que você escolhe é radicado Então o que eu tô fazendo é extinguir nossa existência Agora eu vou improvisar Só que seu último verso com a existência na hora da construção Eu vi que só faltou rimar Sinceramente, mano, só que eu emitei te bate Eu faço freestyle, eu entendi sua proposta Você quer ser o xux da questão nessa equação? Você quer me botar a prova? Justifique sua resposta O que eu faço freestyle é aqui nesse cinema E hoje o que eu faço é que eu faço contigo é canificina na negrina Que nem passa no Datena Mano, é sem problema Eu faço freestyle, então tá tranquilo, mano, a rima é promissora Eu podia ser o xux da questão, só que eu arranjei a prova Fiz rap e dei palco da professora E aí, celebrotti, apelão Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima do FUJO에 Sem bereintmente, muito barulho pra quem gostou das cima do MT É um a zero e tudo que voo Nelson VOLTA! 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 RIPER! 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 Fale até de pano cu da professora mana aqui no caminho É que a gente não entende as paradas A gente sabe como a gente é novinho Só que não tem problema eu faço pro estareon de B.O. Pensa até desculpa pra donar Gigi Que eu sei que cê queria muito o meu melhor Só que M.T. RIPER! M.T. faz que eu então assuma Faço freestyle tranquilo hoje te mato mano então assuma Faço frio mano da Nunca fui representante nessa levada Só que M.T. fa freestyle é sudo de improviso não é improvisada Às vezes nós travas Às vezes nós rimos igual pressupinante Eu nunca fui representante de turma mas da minha turma Eu sou representante mano Hoje eu te bato é só pra você entender É que hoje em dia minha turma é diferente do pré Hoje em dia eu tomo improvisação Fala merda e pede desculpa Hoje em dia não é novidade Cê tá aqui dentro você é influência Nas suas palavras tem a responsabilidade É te mostrando rap nacional Cê não é representante de classe na rima Não é representante de classe gramatical Tudo que eu tô fazendo te mostrando que é novidade Então vem aqui fazer uma rima que é de qualidade Então vem bate beat que hoje cê tem uma resposta Cê falou pra eu justificar Só que eu não gostei dessa proposta Porque eu já tô matando Isso daqui não é uma ideia nova Então perfeito quem faz trabalho feito mata e não deixa prova Que eu tenho digno Que eu tenho digno Se você tá na minha frente certeza que cê corre perigo Terceiro 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 Eu acho que é o hip hop porra Gostei E o que começa E o que vem resposte 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 Eu sou esse aí. Ninguém sabe A criança não tem criado meu anjo de gato Só brilha no frete Bata um cigarro no treto Bata um cigarro no treto Dizem bia aqui não tem criado meu anjo de gato Só brilha no frete Bata um cigarro no treto Bata um cigarro no treto Sangueira Vigilada Pronto Pronto Eu faço merda Eu faço desculpa Sinceramente, o beat é o tempo É justamente o que você disse Sou referência, me tornei exemplo Para o mano que não pede desculpa Que tem arrogância e bate no peito Pelas merda que eu vi aqui nessa rua Justifique mais quem cria respeito O meu amigo que você cometeu uma enganação Porque você falou e depois pediu desculpa Ou seja, desde antes você tinha uma opinião O que pra você não é qualidade É que da próxima vez que você falar Pensa antes de falar e tenha maturidade Opiniões vão se mudando com o tempo Sinceramente, mano, é que você não é sagaz Então começar a escutar bem os racionais Hoje em dia nós não pensamos mais como os nossos pais Mano, eu faço freestyle Você rima muito e eu te respeito E eu respeito mais quem assume os seus erros E julgo muito mais quem se julga perfeito Eu ia gerar um erro Por isso que eu tô falando que você é vagabundo É que você discordou de você mesmo Mudou de opinião e engano dois segundos Você tá entendendo que antes você tem que pensar E eu não quero elogio Se você tá na batalha, então venha me atacar Mano, vou ter que te explicar isso de novo Sinceramente, mano, é que você não é sagaz Já passou um verso aqui desse bate-volta Eu tô rimando muito mais que o MT de dois segundos atrás Eu já ganhei muito bagulho aqui na rua Nas ruas da RJ Só que eu sou MC Quando eu ganhei, eu continuei o mesmo Melhorei muito mais nas vezes que eu perdi É por isso mesmo que eu tô falando Então como é que pode? É que eu vim sem a simplicidade Fiz menos é mais Isso não é pagode Entendeu que eu sou piativo? Juntei o menos com o mais Então hoje você vai ver que o Paulo tá negativo Agora é o seguinte Várias pessoas perguntando Agora é a sua consciência E você vai ter que votar aqui o quão é melhor pra você Certo? Vamos votar todo mundo Que aí a gente vai conseguir chegar no consenso da hora Foco na batalha E aí, bata Ó, vamos votar com consciência pra um só, certo? Quem começou foi o MT Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do MT Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Fuso E Barulhos, barulhos pra quem gostou dos